Meu nome é Magi Sou Simone E queria apresentar Novos amigos Que acabaram de chegar Sou Jairzinho O mais novo do balão Oi! Eu sou o Fábio Também vou nessa canção Somos amigos Que queremos divertir Vossos amigos O balão que vai subir Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Viver a vida Viajando nas canções Viver cantando Alegrando os corações Viver os sonhos Tudo que acontecer Viver a vida Fazer amigos Fazer amigos Mais amigos pra valer Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, 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 amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito